O que foi, filha? É, amor, mamãe. Nossa, que amor. Me jurou inteira. Ei, bebê. Vem cá, meu. Ela que é denguinho. Ela que é denguinho, mamãe. É. Ela é muito estengocinha, né, filha? Meu Deus do céu. Hoje eu vou ter uma sacola aqui. Pra limpar. Né, meu amorzinho. Nathos no pé de mamãe. Nathos no pé de mamãe. Filha, eu sei que você não gosta. Gente, ela não gosta que põe a mão nela, mas ela fica só rodeando assim, o tempo todo. Né, meu amor? Né, meu amorzinho. Princesa gostosinha. Pepezinha lambe-lambe. Cansada. Né, meu filho? Hum? Nossa, que menino lindo, gente. Nossa, que menino lindo. Mãe, posso fechar o meu outro barcinho, mamãe? Posso? Eu já tenho idade, mamãe? É. O que acontece, gente? Minha vida tem tido muitas, 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 muitas mudanças. Muitas. E eu sou muito grata por isso. Muito. Muito grata pela oportunidade. Muito, muito, muito grata. Porém, no entanto, contudo, todavia, As vezes eu me emociono, entendeu? Eu me empolgo. E essa semana eu fiz isso. Semana passada pra essa semana. E aí, no vídeo, vocês vão entender melhor longe de mim estar reclamando, tá? Não é uma reclamação. Porém, há momentos na minha vida que eu vou assumindo, né, compromissos que vai me exaurindo, vai me sugando, vai me deixando exausta. E eu tenho sentido um cansaço muito grande. E quando eu chego nesse nível de cansaço, que foram algumas vezes na vida, eu realmente preciso parar e analisar o que eu preciso fazer pra mudar essa rotina. Porque, pra quem não sabe, né, tenho 44 gatos, cuido deles sozinha. São duas casas, né, são cinco ambientes. Cada grupinho tem o seu ambiente. Eu cuido de tudo sozinha todos os dias. Todos os dias. Tenho os vídeos aqui pro canal. Tem o dia a dia no perfil. Né, eu crio conteúdo. Eu mesma que edito. Eu mesma que faço tudo. Eu cuido das casas, né, são duas porque o apartamento de baixo é o nosso home office. É onde fica os meninos, né, do projeto e o quartinho do salaminho com cinco gatos. Eu atendo, né, tenho os atendimentos de comportamento felino e de florais quânticos. Eu trabalho com terapia quântica. Eu sou taróloga. Então, são muitos atendimentos ao longo de todos os dias. Então, eu corro e eu nem sei falar como que dá tempo de fazer tanta coisa. Tudo seria uma arrogância muito grande falar que eu dou conta de tudo porque eu não dou. Muitas coisas ficam sem fazer ao longo dos dias. Além de tudo, ainda tem a questão que eu tô estudando, né, tô fazendo alguns cursos pra aprimorar. Estou fazendo duas mentorias. Então, isso acaba me tomando um pouco de tempo também, né, e tem que ter dedicação. E eu tô muito, 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 muito exausta. E, recentemente, eu assumi de fazer os vídeos, né, das leituras dos signos. Além de outros projetos que eu tenho aqui pro canal. Então, eu decidi mudar isso um pouco porque, assim, os meus trabalhos com as terapias e o tarô, tá só começando. Tem muito ainda por vir. E eu quero que ele venha, além do comportamento felino e dos florais quânticos. Volto a dizer, não estou reclamando, tá? Não tô reclamando. Porém, igual agora há pouco, né, hoje que eu tô gravando é sábado, 5h20 da tarde. E eu tô muito cansada. E hoje eu planejei pra fazer um monte de coisas e eu simplesmente não consegui. Eu fiz um lanche, né, com o Fábio mais cedo. Eu encostei e eu dormi uma hora e meia. Eu apaguei. Sabe quando foi que eu dormi durante o dia? Nem lembro. Isso não acontece. Primeiro porque não dá tempo. Segundo porque eu sou muito agitada, eu não durmo durante o dia. Não dá, né? E fora que é a agenda, né? Então, é... Eu preciso dar uma freada, né? Me organizar melhor. Tem outros temas e outras novidades pro canal. Ah, Gabi, que pena. Eu gostei tanto e muita gente gostou. E eu fico muito feliz, gente. Muito feliz. Porque, assim, é... As clientes que eu já tenho, já são clientes fiéis. Que vêm, fazem as leituras comigo. Acontece alguma coisa nova. Vêm, quer fazer a leitura pra poder confirmar. Porque o tarot é isso. Ele é um autoconhecimento. Ele é um direcionamento. Uma clareza que traz pras coisas novas que a gente pode decidir. Entendeu? E eu fico muito feliz que tenha feito sentido pra tanta gente, né? Porque, assim, eu estudei muito, muito, muito. E foi com muito carinho. E fez e faz muito sentido pra mim. E eu vou continuar tendo os meus atendimentos particulares, entendeu? E aí eu vou fazer as leituras, só uma leitura geral, pra semana. E pra quem fizer sentido, eu vou ficar muito, muito feliz. Porém... Bom, eu passei essa semana inteira, inteira, inteira me cobrando. Uma autocobrança imensa. E eu não posso ser essa pessoa, porque isso, ela acaba... Essa autocobrança acaba com a pessoa. E, principalmente, afasta, né? A espiritualidade da gente, porque essa autocobrança não tem que ser feita. Cada um faz o que consegue fazer e tá tudo certo, né? Agora, melhor ainda é a gente olhar pra dentro da gente. Ver o que a gente consegue fazer com qualidade. Pra não ficar nesse estágio de cansaço mental tão grande. Então, assim, eu quero muito, né? Muito, muito fazer essas leituras. Mas isso eu vou deixar pra uma época que esteja um pouco mais tranquila a minha vida. Que não é o caso neste momento. Que foi, amor? Não tava planejando fazer esse vídeo hoje. Vou acender aqui. Não estava planejando fazer esse vídeo hoje. Porém, deu vontade de falar, eu estou aproveitando. Né? Então, é... Preciso, ou precisava lavar aqui hoje. Fazer, organizar as coisas dos meninos. Olha só. Pena que não vai dar pra ver. Mas tá tão maravilhoso. Que foi, meu filho? O que foi, meu amor? E aí, gente? É... Eu peço desculpas. Eu não vou conseguir. Na semana passada, eu fiquei exausta. Eu gravei... O que foi, filho? Eu gravei 12, né? São 12 signos. Então, eu gravei 12 vídeos no mesmo dia. E eu tava cansada. E eu falei assim, eu vou dividir ao longo da semana pra dar certo, né? Só que eu esqueci que eu tenho meus outros compromissos. Cadê esses nenéns da mamãe? Cadê esses nenéns da mamãe? E aí, meu amorzinho? Não, a senhora sabe... Vem todo mundo correndo? Ei, Bacon. Tudo bem? Então, gente... É... Eu realmente vou fazer um reajuste novamente. É... Igual, como eu disse, tem outros planos, sabe? Pro canal. E... E vai ter vídeo todo dia. E cada dia vai ser um tema. Então, assim, vai ser bem legal, tá? Vai ser bem legal. E, assim, não é apenas vídeos. Vai ter umas outras... Uma outra novidade bem bacana. E eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então, as coisas têm que ser leves. Porque senão chega uma hora que a gente cansa tanto que... Quer chutar o balde, entendeu? E eu não posso deixar isso acontecer. O áudio deve ficar uma... Porque tá ventando pra caramba. Eu não estava planejando fazer esse vídeo. Que foi, meu filho? Te... Aqui. Teo. E saquei. Eles parecem muito, gente. Vocês confundem direto. No Instagram. Né, meu filho? Vem cá, Tezão. Vem, filho. Hum? Nossa, gente. Que idoso mais lindo. Vem. Vem cá. Ele detesta. Pede carinho perto dos meninos. Né, meu amorzinho? Gostoso. Vem cá. Vem. Aqui. Ó o espelhinho branco, gente. Quem que aguenta? Quem aguenta? Esse vovozinho. Vovô nada, porque nem pai ele não foi. Graças a Deus, né? Mas quem aguenta esse idoso aqui? Tão cremoso, né, meu amor? É. Olha isso, gente. Eu tô grisalho, mamãe. Me respeita, porque eu tô grisalho. Todo mundo veio aqui pra fora. Eu vou mostrar pra vocês eu vindo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, viu? Tchau, nenenzada. Vem cá. É, mamãe. Cadê esses nenéns? Cadê? Todo mundo tem obrigação de vir. A mãe tá obrigando. É. A mamãe tá obrigando vir todo mundo. É, filho. Cadê o baconzitos? É, filho. É, mamãe. Nossa. Ó, na hora que eu fui passar, a mão me limpo. Ô, Deus. É, Paulo. Ei. Nossa, gente. Bebê. Ai, meu joelho. Enfim, gente. Perdoa. A gente tem que realmente fazer o que dá pra fazer. E eu realmente vi que eu não vou conseguir assumir esse compromisso de ter mais esses vídeos. Porque, na verdade, esses vídeos seriam somente um extra, um bônus. Ele não vai ser o principal do canal, né? A energia dos gatos no tarô era um mimozinho. Mas eu não vou conseguir assumir. Porque eu já tenho muita coisa pra fazer ao longo, né, das semanas. E gravar, editar, postar, revisar. Leva tempo, né? Eu gostaria? Muito. Muito, muito, muito. Mas não vai ser... Não vai conseguir ter esse encaixe agora. Porém, gente, vem muita coisa bacana, tá? Acredito que essa semana eu já comece a fazer esses outros vídeos. E lançar essas outras novidades, né? Que vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta. Vai ter mais conteúdo, mais coisas que eu não posso falar agora. Mas vai ser legal. Vai ser legal. E a gente precisa ver os nossos limites. E eu não tenho vergonha nenhuma de recalcular a rota. Não tenho. Não tenho porque, assim, a gente tem que ter muita ciência de tudo que a gente assume fazer. Filho, a gente tem que ter muita consciência de tudo que a gente assume fazer. E, realmente, foi uma ideia legal? Foi. Foi bem legal. Porém, gente, eu não consigo assumir. Porque eu tenho muitas outras coisas pra fazer e que são de rotina e que eu não posso abandonar. Não tem como, né? São meus trabalhos. São minhas obrigações diárias aqui. São minhas obrigações no Instagram, na vida, fora contando as coisas, né? Família, meus cursos, minha mãe, meu marido. A vida atrás das câmeras, né? Porque aqui é 1%. Entendeu? Então, me perdoa. E, por isso, eu já estou trabalhando o meu auto-perdão. Porque eu não preciso ter essa cobrança, essa auto-cobrança por não ter conseguido. Porque não é o momento. Não é a hora ainda, né? Tenho muitos sonhos com isso? Tenho, gente. Tenho o meu perfil grande lá. Amo ser bruxa. Já tá com 151 mil, né? Então, lá eu trabalho as minhas terapias, os meus trabalhos energéticos. Porém, não dá pra assumir tudo de uma vez. Não dá. Não dá mesmo. Porque eu sou uma só e eu tenho que respeitar o meu limite, né? Queria muito que desse, mas não vai ser neste momento. Mas, no entanto, vem outras questões, tá? Então, respira, me perdoa, porque eu já estou me perdoando e bola pra frente. E lembrando, tá? Que continuo os meus atendimentos normalmente, né? Agenda aberta pra consultoria de comportamento felino. Florais quânticos, tanto para pessoas, quanto para animais. Farei vídeo falando exatamente tudo a respeito disso. Vai ser bem legal também. Trabalho com terapia quântica, né? O que é terapia quântica? É a pessoa entender mais ela mesma, mudar a forma de pensamento pra que as atitudes possam mudar. Trabalho também com atendimento. Tudo online. E o atendimento do tarô, tá, gente? Então, assim, todas essas terapias, mais o tarô e fora os meus trabalhos na internet, né? Então, é isso, tá? Quem precisa de mim é só me chamar que a gente combina e passa tudo como que funciona. Até o próximo vídeo.